A vida passa e eu vivendo saudades É que vim de terras onde canta no sabiá É lá que o sol nasce por trás dos montes Clareando as folhas dos coqueirais Reluzindo nas ideias dos cantadores E sonhar é melhor do que viver América, América, América Meu mole também é América Cantada e sonhada por todos nós Meu mole também é América Cantada e sonhada por todos nós O rio que corta estas terras É de uma beleza natural Mas a pobreza deste vale É uma tristeza mundial As lágrimas do meu povo é um canto triste É poesia que ainda tem a escrever América, América, América Meu mole também é América Cantada e sonhada por todos nós Meu mole também é América Cantada e sonhada por todos nós Meu mole também é América Cantada e sonhada por todos nós Cantada e sonhada por todos nós T Chris Tu 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 Legenda Adriana Zanotto